Olá! Se assim como eu, você ainda não decidiu certinho o que é da vida, seja muito bem-vindo. Esse é meu blog, meus quase 30. Meu nome é Thalita e eu tenho 28 anos. Sempre trabalhei duro, mas do nada eu decidi jogar tudo pra cima e fazer um intercâmbio. E depois disso a gente começou, eu comecei a ver realmente o que eu quero da minha vida, vem cobrança de casamento, vem cobrança de filho, de ser bem sucedida, de você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco dessas minhas coisas do dia-a-dia, que eu sei que também fazem parte da vida de vocês. Eu quero compartilhar ainda com vocês o que eu mais gosto de fazer, viajar. Então eu vou mostrar um trechinho pra vocês agora. Oi gente, hoje eu tô aqui em Angra dos Reis. Tô indo embora agora de Las Vegas. Não ganhei nem um dólar, perdi alguns dólares, mas foi muito bom. Pra quem vier, fantástico aqui. Valeu muito a pena, velagem, muito bonito. Valeu. Olá, tudo bom? Tô de volta agora em Londrina. Muito legal, tô adorando. Fui convidada num programa de televisão de receitas culinárias. Olha só o que tá aqui na minha mão. Uma torta alemã. Essas viagens são tudo pra mim. Eu não sei, parece que eu nasci pra viajar. Então agora eu inventei que eu quero escrever um livro. E tô escrevendo um livro. Pra poder compartilhar, viajar, conhecer o mundo todo. Eu acho que esse é meu dever. Eu acho que esse... não sei. Pode ser, né? Eu não sei. Se eu soubesse, eu tava compartilhando um vídeo de dúvidas. Mas de toda forma, gente, espero que vocês gostem. Espero que vocês irem sugestões. Eu vou enviar vídeos de acordo com o que eu estiver fazendo. Tô fazendo alguma coisa. Vi uma comida gostosa. Achei uma maquiagem legal. Achei um lugar de comprar legal. Sei lá. Um destino bom pra ir. Alguma coisa que tá acontecendo. Eu vou compartilhar com vocês. Sem contar com os depoimentos pessoais. Ajudar um pouco sobre o trabalho. Trabalhei oito anos na área comercial. Fui gerente comercial. Então eu tenho alguma coisa pra poder somar com vocês. E claro, muitas coisas pra aprender. Espero que seja o primeiro de muitos vídeos. E é isso aí. Valeu!